Olá, a minha dica dessa semana é o novo romance do jornalista e escritor Ednei Silvestre. Chama-se Boa Noite a Todos. Esse é o quarto livro de ficção do Ednei Silvestre, que estreou recentemente na literatura, na verdade. Foi em 2009, com Se Eu Fechar os Olhos Agora. E a partir daí, o Ednei desenvolveu uma carreira bastante reconhecida dentro da ficção, dentro do romance. Aqui a gente tem uma obra bastante singular, porque a gente tem uma novela e uma peça teatral, na verdade, um monólogo teatral, que teve uma estreia com a Cristiane Torlone. As duas narrativas, o monólogo teatral e o romance, ou a novela, já que se trata de uma narrativa curta, tem a mesma personagem, que é uma mulher já de idade, que teve uma vida glamurosa nos anos 60, 70, teve três casamentos, foi filha de um funcionário da diplomacia brasileira em Londres, passou a maior parte do tempo fora do Brasil, entre hotéis de luxo, festivais de cinema, salas de ópera, porque ela foi casada com um herdeiro americano, depois com um produtor de cinema. E, neste momento em que se passa a narrativa, ela está perdendo a memória. E ela se hospeda num hotel de onde, desde início, a gente fica sabendo que ela pretende saltar e se matar. É um momento de suicídio. E aí tem uma série de complexidades que vão se sobrepondo nessa narrativa, porque tem a frustração do desenraizamento, a expectativa que ela teve de uma certa elite brasileira dos anos 50, 60, 70, de uma internacionalização, de uma vida, de emancipar o Brasil para um universo globalizado, mas que vê o colapso dessa modernização atingir a si mesma. Então, de certa maneira, ela representa um drama pessoal, um drama da perda da memória. Ela está, depois de uma série de pequenos derrames, ela está perdendo a memória, ela confunde os nomes das pessoas, mas também é, na verdade, uma crise da memória de um certo projeto de Brasil que entrou em colapso e que se vê agora num beco sem saída, que é para onde nos conduz essa narrativa muito condensada no tempo e no espaço do Ednei Silvestre, o que exige aí uma habilidade narrativa estrutural muito grande. E é isso que a gente vai encontrar aqui neste livro. Boa noite a todos, que é a minha dica dessa semana. Então, é isso aí. Boa leitura.